O sistema de ensino aqui do Japão é diferente É um gel mais durinho, um gel com acrílico E o tom da pele também, né? Combinou com você? Como que fala? Peraí, Fê, ó Então o pessoal aí que me chama fala que não conseguiu ir pra Toyohashi Vai vir pra Okazaki Olá gente, começando mais um vídeo pro canal E hoje estamos em uma escola colegial particular aqui na nossa cidade Pra quem é novo por aqui, caiu de paraquedas Nós temos dois filhos, um de 5 anos que está na creche E o Eduardo de 15 que está no terceiro ano do Chugaku O terceiro ano do Chugaku é como se fosse o nono ano do Brasil Então o ano que vem ele vai pro colegial O sistema de ensino aqui do Japão é diferente Depois eu conto mais detalhado pra vocês E aí hoje nós viemos conhecer uma das escolas Porque aqui eles fazem uma prova Pra ver se passa Pra ingressar no colegial E a gente pode escolher Tem algumas opções, né? Vão ser três escolas Duas públicas e uma particular E antes de escolher De fazer a prova A gente vai conhecer Pra ver se é isso que a criança quer mesmo Se a gente gosta das instalações De como que a escola trabalha E aí hoje é uma apresentação Nós já fomos em uma Aquela que nós fomos era pública Era pública? Um pouco longe da nossa casa Mas é isso que é bom Aí ele foi Viu a apresentação E ele falou Não, não é isso que eu quero não Então a gente consegue conhecer, né? Antes de decidir Porque já começou um monte de burocracia De preencher De escolher escola Aí agora ele vai ter a última prova Aí quando tiver a última prova Meio que já tem que estar tudo definido Enfim É bem burocrático Eu acho burocrático Porque eu não falo a língua Então eu fico dependendo dele Fico dependendo de intérprete da escola Pra me explicar as coisas Agora que eu tô mais por dentro Entendendo Mas eu acho bem complicado Pelo sistema ser diferente do Brasil Que nós estávamos acostumados, né? Eu me formei no Brasil Então É diferente É mais fácil Colegial no Brasil Você entra na escola que você quiser Se tiver vaga Aqui já é um sistema Bem diferente E aí nós estamos parados no estacionamento Porque chegamos um pouco cedo A escola é essa aqui Uma parte da escola Eu passo todos os dias aqui na frente Porque O Pedro está na creche Por enquanto Eu moro um pouco longe daqui Acho que deve dar um Longe assim, né? Uns sete minutos de carro E aí todo dia Eu nem sei se é aquela avenida ali Principal que eu passo Mas todos os dias Eu passo por aqui E tem muita criançada O pessoal está chegando É, os amigos do Dudu A gente já recebeu um catálogo Que eu já mostrei em algum vídeo aí E teve um vídeo que eu falei Bastante do Coco Aí eu mostrei Este aqui é só um folheto Com a data de hoje Ah, até uns e meia aqui Tudo em Nihongo Depois Conto um pouquinho para vocês E mais tarde nós vamos No Coconico Acho que é assim que fala É um espaço infantil Lá perto da estação Que eu vou levar o Pedro Para brincar com os amiguinhos O Pedro antigamente Ia para a escola brasileira Creche brasileira E aí ele tinha os amiguinhos de lá Aí depois que ele foi para a creche japonesa Ele acabou nem tendo mais contato Contato com esses amiguinhos Aí hoje Como é feriado Ninguém está trabalhando As mamães Aí nós combinamos De se encontrar lá Não, os papais estão Os papais não tem folga não Os papais estão trabalhando Só as mamães que não Aí nós vamos levar a criançada Para brincar lá Eu vou mostrar para vocês também Nossa, a escola particular É outro Outro atendimento Outra recepção Bem diferente Da que a gente teve lá Ah, eles deram para O catálogo de novo Esse aqui já tinham recebido Até o catálogo é diferente Enfim, tem um monte de papelada Eu não vou filmar ali Deram uma garrafinha de água Deram Eu esqueci a suripa Eles deram um saquinho Para a gente colocar o tênis Rapaz, muito bonzinho Está ensinando Bem legal Bem divertido Teve várias apresentações já Como que fala? Mas algo são Agora vemos aqui O foco único Ok Como que fala? Falei aligato Ah, que lindo O que é isso? Adesivo? Deixa eu ver Menininho Ah, é um chaveirinho? Você não queria um chaveirinho Para colocar no meu estilo? Olha aí Olha que legal Eu não queria Então Tem dois chaveirinhos Da polícia Só que aqui começou cedo Começou umas 10 da manhã Só que a gente acabou atrasando Que nós fomos lá no Sakura Já fomos almoçar E aqui agora são duas e pouco Vai acabar as quatro O Pedro gostou de um carro ali da polícia Acho que até as duas Podia se vestir de policial Ah, é Legal Legal Bom, não é? A gente vai entrar em lá em casa Bonito, não é? A gente vê que entra em casa Aqui está Aqui está Com a gente E aqui tem 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 E aí Então, vamos lá! Bom dia, gente. Tudo bem? Começando mais um vídeo dentro do próprio vídeo, dentro do próprio vlog. Ontem eu fui lá de socorrer, acabei nem finalizando. Vocês viram que eu fui lá no Coco, foi uma correria e depois eu levei as crianças lá pra brincarem, mas o Pedro, no Coconico, eu vou deixar a localização aqui na descrição do vídeo. É um lugar bem legal e é baratinho e sempre tem evento. Eu fiquei sabendo pela creche que chegou o folheto e aí o Pedro adorou. Encontrou os amiguinhos, como vocês viram, brincou um monte. E aí deu um problema na moto do Rodrigo, eu fui encontrar com ele, aí não consegui acabar o vídeo, né? Acabei fazendo mais stories. Mas enfim, mais um dia, né? Aqui, agora a folga do Rodrigo, hoje é sábado. Ontem ele... Ontem foi feriado aqui no Japão, né? Mas na fábrica não tem feriado, trabalha direto. Mas hoje ele está em casa. Descansar, né? Pelo menos tentar. Tentar um pouquinho. Vários sábados aí seguidos. Jogou bola, hoje estou... Ah é, jogou bola. Eu queria muito ter ido pra filmar. Filmar, verdade, ainda eu perguntei se aguentou. Eu vou tentar ir na próxima vez, é uma quadra de futsal. Esquerda ou direita? É direita. E jogou bola, foi lá com dor ainda. Aí da próxima vez eu tento, eles alugam a quadra lá. Até o ex-chefe dele foi jogar o japonês, bem legal. Deixa eu virar aqui pra vocês. Aí hoje, neste exato momento, eu estou indo lá na Eliana, que é a minha manicure, né? Pra quem não conhece. Fiz a unha esses dias, mas ai gente, bati a unha, quebrou. Aí eu, ai Eliana, me socorre pro final de semana. Faz um reforcinho na minha unha. Que eu tenho uma aqui que tá quebrada, acho que é essa aqui. E ela fez um reforço e não solta de jeito nenhum. Aí essa aqui, ela quebrou, mas acho que ela quebrou bem na carne, porque na hora que eu mexo dói. Aí eu falei, ai, tem como arrumar ela? Não, vem aqui que a gente tenta. Então a Eliana aí sempre me salvando. É bem pertinho de casa, em cima da academia Genpower, aqui de Toyohashi. Depois, nem sei, né amor, o que que nós vamos fazer. Animado pra fazer alguma coisa diferente. Tô com vontade de comer um negócio, mas é lá em outra cidade. Meio longe daqui. Aí tem que ver se o marido anima de ir. Pra onde que é? A maçã do amor. Maçã do amor? É, aquela maçã do amor que tem com chocolate, um monte de coisa. Tem uma lojinha. É Gamagori ou é Kazaki, acho que é o Kazaki, hein? É o Kazaki. Ah, e o Kazaki tem Burger King também. Então tem uma lojinha lá que eu vi de maçã do amor. E aí eles cortam até no potinho. E tem vários sabores, assim. Mas tem que dar uma animada. Loginho? Ah, vai entrar... Ali vai descer. Aqui é bem facinho de chegar na Eliana. Deixa eu ver o que vai entrar aqui. Aqui é a academia. Aí ela fica no segundo andar. Ah, ela falou que ali vai fazer um negócio de doce. De crepe. É, de japonês. Vem aqui na frente. Tem cação, né? Do lado da academia ainda. Aqui, ó. Bem na primeira porta. A Eliana já arrumou essa aqui. O que você aconselhou, Eliana? É o que? É tipo um gel? É como você chama de malte? É, poligel. Poligel. É um gel mais durinho. Um gel com acrílico. Aham. Ó. Pode entrar com o papel, Eliana? Pode. Foi buscar um café no combino. Chega o dia de folga, tem que vir com a esposa, né? Pode fazer unha. Faz parte do combo. Aqui todos é. É com a gente não é muito diferente. Rude. Mas é. O Rodrigo tá perguntando qual a cor. Qual que é a tendência. Acho que ele vai escolher, né? É tudo isso. É tudo isso. É tudo isso. É tudo isso. É o Rodrigo, né? Que é agora do outono. É que ela falou que a cor agora, a tendência é o marrom. É o marrom. É o Rodrigo que se interessou. Esse aqui também. É lá na Suzuk pode usar, né? Pode. Pode. Qual que você vai querer, amor? O marrom clarinho. Qual que você escolheu? O clarinho? Não. O nude, nude. Mais discreto. Nude? Não, mas... Dá ali pra ele, Eliana, pra ele pôr. Esse aqui você pode pôr na unha pra... Pra você experimentar. É, pra você experimentar. O dedão, né? Experimenta aí. E o tom da pele também, né? Combinou com você. Faz a diferença. Então, agrada. Bom, estou indo embora. Estou indo embora. Rodrigo já marcou o horário dele. Vai colocar o marronzinho aí pra aproveitar o outono. E no inverno, amor. Qual será a cor? Se não vai ver um pouco. Da estação. Muito massa. Gente, isso aqui é milagroso. Que nem o que eu falei pra vocês. Aí agora vamos ver. Porreta. Não, é a unha dura, dura, dura. E tava doendo. Porque como que quebrou na carne mesmo, ficou ruim. Eu falei, ah, Eliana me salva. Ela conseguiu me encaixar rapidinho. Convenci o Rodrigo que estamos indo pra outras cidades só para comer maçã do amor. E a pouquinho chegamos. 690. Pendagem. Falei que era com rapunha, mas errei. Ah, é 690. Aparece ali. Acabei nem mostrando pra vocês, mas que nem a gente ainda não tem o aparelhinho. É, desconto, né? É, tem desconto. Nós temos que colocar. Tem alguns horários que tem mais desconto. Mas quem não tem o aparelho, quando você entrar no pedágio, você tem que ir na placa verde. Não na roxa. A roxa é pra quem tem o aparelho, tipo, sem parar. Chegamos aqui em Okazaki. Na verdade a gente... É, tão cantando ali. E na verdade a gente nem conhece aqui. Viemos duas vezes só. No Burger King e no Budogari, né? Só. E eu acho que aqui é o centro, talvez. Bem movimentado. E aí ali, eu não sei o que que é. Aqui é tipo uma praça, tem um pessoal cantando. Ah, e aqui, ó. Uns tipos de maçã. Tem a tradicional. Chegamos! Com coco, matéria, chocolate. Tem de neve. O que que é esse aí? Tem de neve. É de coco. Tem. Coconut. Então vamos. Nossa, que cheiroso. Não, tem que ficar com branulado. Ela é um pouco mais cara. Mas eu vou pegar essa tomada porque... Deixa eu ver, irmão. Vamos ver a cara. Pera aí, Pio. Ó. A cara boa, hein? Bom, vamos pro Kaku experimentar e ver se a gente aprova. Experimentou? E aí? Tem gosto? Tem. Não sei. Não, é bem suave esse. De vocês é mais forte o sabor. Não vem um garfinho. Vem com a casquinha mesmo, né? Da maçã. E vem com granulado. Aí aquela outra de chocolate era só o pozinho, né? O cacau. Mas aí eu vi que tinha esse granulado e eu quis assim. O do Rodrigo já é o coco mesmo ralado aí, ó. Deixa eu experimentar essa aí. Ainda prefiro a chocolate. Quem passar na região vale a pena conhecer. Não, eles não tem mesinha lá. Então a gente viu o pessoal comendo, pegando e... Tipo, ele deu na sacola porque nós pedimos quatro, né? Mas normalmente o pessoal já sai comendo, então... É um lanchinho mesmo. A minha tem mais sabor, eu acho. Do que a sua. Eu também. A sua é melhor ou a de coco que é a melhor? Tá um trânsito aqui e nós já escutamos, né amor? Falar que o casac tem muito trânsito. Tá bem movimentado, né? Já está movimentado. Imagina isso aqui no horário de pico. De semana, cinco da tarde. Pois é. É bem... Eu não sei, mas pelo menos nós achamos bem mais movimentado que o Ionhashi. Ah, é. Eu vou encontrar meus primos. Nós vamos, né? Encontrar os nossos primos agora. E as primas também. É. E eu vou perguntar. Porque ele trabalha aqui próximo, só que eu não... Ele trabalha praticamente do lado de casa, né? Eu não sei se a gente está na região central também, né? É por isso que está assim. Porque não conhecemos nada aqui. Estamos bem perdidos mesmo. E pode ser... Ah, é trem aí, não é? É, estação de trem. É, vai saber se a gente... É igual o Ionhashi. A nossa parte lá é tranquila, mas vai para os lados da estação. É movimentado também. Só que aqui ainda parece que é mais. Aqui é maior que o Ionhashi, sabe? Eu nem sei. Não sei se o casac é maior que o Ionhashi. 40C, né? O casac aqui tem muito brasileiro também. Tem, tem bastante brasileiro. Tem bastante. Tem um pessoal aí que me chama e fala que não conseguiu ir para a Ionhashi e vai vir para o casac. Cidade estruturada também para brasileiro, parece. Tem bastante coisa aqui. Nós não conhecemos, mas o pessoal fala que aqui é bom. Tem a Mitsubishi, aqui. Sim, que é a principal fábrica, talvez, aqui da região. E tem as empresas pequenas, né? Que fornecem as peças, sim. Tem a Ionhashi aqui, você sabe? Não sei não. Boa, gente. Tá meio escuro aqui, não sei se vocês estão conseguindo me enxergar. Mas fomos lá visitar os nossos primos e aí ficamos conversando. Passou do horário, né amor? Era para ficar tipo meia horinha só, mas acabou passando. Enfim, tem acho que quase um ano que a gente não se via e conversa vai, conversa vai. Então, rendeu aí uma boa conversa. Estamos quase chegando em casa aqui. Já estamos passando em Toyokawa. Vamos jantar e descansar que o dia acabou. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso final de semana. Um pouco corrido. O que? Sei que você estava falando o não. Não, eu não... O que? O 2. Acho que nem dá para enxergar, tá escuro. Dá um salvo, dá um salvo para a galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso final de semana. Super indicamos lá a dica da quem estiver por perto lá para comer uma maçã do amor. Com vários sabores, super gostosa. E eu comi de granulado. Granulado, né Pedro? A mãe também comeu aí. O Dudu e o papá comem de coco. É, gostoso, né filho? Exatamente. E é isso, deixa o like. Eu também tenho maciando, o amor de maçã. Tinha de maçã. Deixa o like para ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva. É o youtuber, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. E apete o sininho aqui embaixo. Deixa o like. Por favor. Por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.